Todos que me acompanham aqui sabem que eu gosto de uma boa série de suspense E nessa que eu vou falar hoje, uma mulher recebe um livro que conta a história chocante do seu passado E agora ela vai precisar se explicar pra sua família Vai ter que correr atrás ali pra descobrir quem escreveu esse livro E também ela vai tentar não surtar Porque basicamente tudo que vai acontecer aí na vida dela vai mexer muito com o psicológico dela E no final dessa trama tem uma reviravolta que vai te deixar de boca aberta Hoje eu quero falar sobre Disclaimer, essa nova minissérie da Apple TV Plus Que adapta o livro Difamação Que aliás eu tava lendo e não sabia que eu tava lendo um livro sobre uma série que já existia Ou que tava sendo exibida no caso Mas muita gente, muitos seguidores estavam me recomendando essa série falando Assiste Disclaimer, você vai adorar, assiste essa série, assiste, assiste E o livro e a série tem nomes diferentes, né? Porque a série não tem um nome traduzido Então eu acabei não conectando as duas coisas E quando eu comecei a assistir a série eu fiquei Opa, calma aí, a história é muito parecida com o livro Então foi meio chocante Mas então eu parei até de ler o livro antes de terminar a série pra não ter spoiler E depois eu terminei o livro, eu quero falar um pouco sobre o livro, sobre a série Falar sobre muitas coisas nesse vídeo Então o começo do vídeo vai ser sem spoiler Se você ainda não assistiu a série, da metade pro final vai ser com spoilers Vou comparar algumas coisas ao livro É o final principalmente que eu acho que deu uma mudada em algumas coisas Mas hoje vamos falar sobre essa série Tem bastante coisa pra gente conversar Mas antes de começar, deixa o like É muito importante Se inscreve aqui pra próximos conteúdos e séries de filmes E me conta lá embaixo o que você achou da série Que eu quero muito saber sua opinião Disclaimer, conta a história da Catherine Ravenscroft Uma renomada documentarista que tá vivendo uma vidinha super tranquila Com seu marido e seu filho em Londres E um certo dia ela acabou recebendo um livro Que ela imediatamente notou que tem uma história muito parecida Com um evento traumático que ela sofreu no passado E esse evento era secreto, né Acondicionou a juventude dela, ela não contou pra ninguém E tem até uma morte envolvida, né, nesse tal passado Então assim, era uma história que não deveria estar num livro Só que esse livro tem uma conexão bem esquisita com o Stephen Que tá tramando uma vingança contra a Catherine Já que ele acha que ela foi responsável por matar o filho dele O Jonathan, no caso o jovem que eu falei que morreu ali na história Porém nem tudo que essa série apresenta é o que parece ser Não é a verdade absoluta E aos poucos, enquanto a gente tenta entender qual o ponto da história Mais a gente descobre alguns segredos reveladores Que a gente nem imaginava que podiam existir E o desfecho de tudo isso deixa uma grande pergunta na nossa cabeça Por que a gente tá tão condicionado a só ouvir uma versão da história E a gente não tá condicionado a ouvir mais versões? Às vezes a gente ignora um ponto de vista E só se escora no que a gente acha que é verdade E esse é um ponto interessante que a série traz muito no seu roteiro Então você tem que prestar atenção pra acabar anotando isso E eu gosto de como a narrativa da série aborda a história Com três artifícios diferentes Que se entrelaçam a cada episódio Então, primeiro a gente tem a narrativa da Catherine Que se passa no presente Onde ela tá lidando com os efeitos do livro ter aparecido na sua vida E essa trama é narrada em terceira pessoa E a gente vê como a família dela fica caótica depois do livro E a Cate Blanchett é incrivelmente boa em segurar a loucura Que a personagem dela começou a viver E essa loucura vai escalando à medida que a temporada vai avançando Sabe? Pra um lugar ali bem perturbador E eu gosto muito de como a Cate segura essa série do início ao fim, sabe? Aquela vibe melodramática que ela traz Se casa muito bem com a história que a série tá contando Então assim, 10 de 10 pra ela, a performance é absolutamente perfeita Magnífica Isso daí já define tudo Não precisa nem me estender Só falando isso, vocês já vão saber o quanto ela é impactante pra essa história Já a segunda narrativa é a do Stephen Que tá criando um plano de vingança E a trama dele é narrada pelo próprio ator Kevin Klinger E ele mesmo tendo um papel relevante Não consegue ser um personagem tão bom Você até sente raiva dele Mas você tenta compreender o lado dele Porém, o ator e o personagem passam uma vibe tão antipática Que fica difícil simpatizar Então é um personagem que vai te deixar conflituoso Por um lado você vai tentar entender Por outro nem tanto E enfim, é complicado Eu já não gostava desse personagem muito no livro Aí chegou aqui na série e eu percebi que realmente Eu não gosto desse personagem de forma alguma E pra finalizar as narrativas Nós temos a do flashback Que conta a história da juventude ali da Catherine No grande incidente que ela ia viver E esses flashbacks tentam dar contexto Pro que tá acontecendo ali no presente Pra todo o caos que a vida dela se tornou E aqui a gente vai ver muito Como os eventos do livro se desenrolam Então é quase que uma leitura daquele livro misterioso Que a Catherine recebeu E é interessante ver a perspectiva desse livro Porque quase tudo que a gente tá vendo É uma dramatização do que foi escrito pela Nancy A esposa do Stephen E ela faleceu Então ela escreveu o livro De uma forma com que a história parecesse um romance sexual Onde o Jonathan, que era o filho dela, né Foi seduzido pela jovem Catherine E aí eles acabaram tendo uma relação de ternura Cheia de momentos sexuais E aliás, eu adorei as cenas sexuais da série As cenas de sexo são repletas de erotismo E conseguem ser sensuais Mas ao mesmo tempo conseguem ser bem artísticas Então é uma mistura perfeita Que a série conseguiu fazer muito bem E assim, disclaimer, é uma série de sete episódios Que tem ali uma boa narrativa Mas ao mesmo tempo tem um ritmo bem lento E por mais que eles comecem entregando muitos mistérios Que o livro realmente deixou escondidos ali Até boa parte da narrativa Ainda assim, o começo da série é meio difícil de ser assistido E pode afastar algumas pessoas Porém, eu recomendo que você continue Porque a história vai tomando forma E vai te envolvendo E claro, mesmo com ritmo lento A gente entende muito do propósito Que o Afonso Curon Que é o diretor e escritor aqui da série Tinha, né Porque ele é um cara mais artístico Um cara que gosta de colocar melodrama Nas coisas que ele tá fazendo Então era óbvio que a série não ia ter um ritmo tão frenético E ele queria passar esse ritmo lento Pra trazer uma sensação de desconforto maior pra gente Assim como a protagonista tava sentindo um grande desconforto na sua vida Então, tudo que a gente tá vendo aqui nessa história Deixa a nossa cabecinha meio desconfiada Sobre o que tá acontecendo Pra onde a história quer ir Pra onde a história vai caminhar Onde ela vai terminar Então são várias perguntas que a gente fica fazendo Com aquele ritmo que quem é ansioso Realmente vai se incomodar um pouco Mas acalma a animodizade Fica um pouquinho mais tranquilo E assiste no seu tempo Eu recomendo que você maratone Que eu acho que vai ser melhor, assim Porque você consegue saber o que acontece no final Mas se você quiser assistir devagarinho Também super recomendo Eu assisti ali em três dias, né Já tinha acabado a temporada Daí eu peguei e assisti os primeiros Depois parei Depois assisti os do meio Depois assisti os finais E é isso, gente Eu acho que é uma série que tem um quebra-cabeça legal Quebra-cabeça é esse Que ela nunca entrega tanto as pecinhas ao longo dos episódios Na verdade, ela entrega todas as peças lá no último E você tem que montar rapidamente O quanto os personagens estão descobrindo as coisas Então é uma charada que você vai receber no primeiro episódio Mas que você não vai conseguir montar ao longo dos episódios Você vai conseguir montar mais lá pro final E isso também é proposital Tanto que o próprio diretor Eu vi uma entrevista dele Que ele fala Você não vai conseguir montar o quebra-cabeça, né Nos episódios Mas quando chega no final você entende tudo E depois que você reassiste a série Você começa a ver sutis detalhes Que vão fazer toda a diferença Pra você pegar as referências que eu queria colocar Que você não conseguiria pegar Se você não tivesse assistido tudo E não soubesse o final Então eu achei muito legal E se você assistiu até esse ponto do vídeo Coloca uma câmera nos comentários Pra saber o que você viu até esse momento Essa câmera representa a câmera do Jonathan E assim, né De um modo geral Disclaimer me deixou bem surpreso Eu particularmente adorei a série E recomendo que vocês deem uma chance Me conta aí embaixo se você vai assistir Clica no like Que é muito importante Se inscreve aí pra próximos conteúdos E a partir de agora vamos falar com spoiler sobre ela Então, disclaimer é uma grande aula Sobre perspectiva narrativa E o Afonso Curon fez sua estreia aqui Como diretor e escritor de uma série de TV E pra mim ele arrasou Obviamente ele fez algumas mudanças no material de origem No caso livro aí que a série é baseada E a gente vai falar sobre isso nessa parte aqui do vídeo Porém uma coisa ficou igual ao livro Que foi o nível de suspense Ele conseguiu fazer com que a história se tornasse aquele thriller Que a gente começa e quer terminar Pra saber pra onde tudo aquilo ali vai caminhar E a série manipula a nossa perspectiva em vários momentos E ela segue ali em três diferentes enredos Pra contar essa história E um desses enredos é totalmente errado ali E totalmente manipulado Pra fazer a gente pensar algo que realmente não aconteceu E quando a gente vê esse enredo acontecer A gente fica meio perdido Porque, tipo, ele não aconteceu Então a gente chega no final e se sente enganado E é muito doido pensar que no livro A gente tem duas perspectivas sendo apresentadas Diferente aqui da série que são três E acaba que isso já por si só Torna a série diferente do livro Mas ao mesmo tempo Tudo se encaminha pro mesmo lugar E na trama aqui da série nós vemos a história do Jonathan Um garoto de 19 anos Que morre durante as férias na Itália Depois de se envolver com a Catherine Uma mulher mais velha e casada E o pai vivo do Jonathan, o Stephen Acaba entrando numa busca de vingança contra a Catherine Porque ele acha que ela foi responsável por matar o filho dele Mas no final da minissérie a gente tem uma perspectiva De que toda a história que a gente tava vendo Não era tão certa quanto parecia Tanto que o próprio Stephen acaba vendo o filho dele ali De uma outra perspectiva Percebe que o filho não era coisa boa E o Louis Padraig tá ótimo vivendo aí o Jonathan Ele consegue ser migo e fofo nos flashbacks Quando ele mostra a faceta real dele lá no final de temporada A gente percebe que ele consegue elevar ali o nível E também ser aquele cara mais maldoso Então pra mim ele conseguiu nivelar bem o que ele precisava E gente, que popozinho lindo, né? Eu precisava destacar isso Adorei as cenas aí sensuais dessa série Pra mim foram um sabor E assim, o livro The Perfect Stranger Escrito pela Nancy Relatou a morte do Jonathan E ela foi ali juntando várias informações Que ela tinha desse filho morto E começou aí a fazer esse livro Pra expor toda a verdade Porém o livro da Nancy Diz que o Jonathan teve um caso com a Catherine Uma mulher mais velha Depois que ela seduziu ele Durante as férias dele ali na Itália E aí ela tirou de base Que ela seduziu ele Por conta das fotos explícitas Que o Jonathan tirou da Catherine Naquela noite que eles estavam juntos Nem se criou uma fic na cabeça dela Não foi que ela sabia Ela só foi criando E no dia seguinte A noite de sexo que esses dois tiveram O Jonathan acabou morrendo Resgatando o filho de 5 anos da Catherine O Nicolas De um afogamento ali no mar E segundo o próprio livro O Jonathan queria ir com a Catherine Pra Londres Pra eles ficarem juntos Porque ele tava apaixonado E ele tava ali sozinho Na Itália Porque a namoradinha dele Tinha ido pra casa mais cedo Por conta de uma emergência familiar E ele ali acabou ficando apaixonadinho Pela Catherine nesse meio tempo Porém ela não tava tão caidinha por ele Enquanto ele tava por ela Então ela acabou resolvendo ali Os problemas que ela tinha Deixando ele se afogar E quando a gente vê o primeiro flashback A gente vê que ela fica olhando Pra ele lá no meio do mar E não faz nada pra ajudar Então parece realmente Uma omissão de socorro Por parte dela, né Que ela tava realmente querendo Se livrar dele Mas essa cena fazia parte Da perspectiva da Nancy Da situação Não era real verdade Até porque a Nancy Depois que o filho morreu Ficou obstinada Quem descobriu o que aconteceu com ele Como ele morreu ali Qual o motivo Então ela foi juntando coisas Que ela tinha ali Nas mãos dela E ela dedicou a vida dela A fazer isso Tanto que ela usou Toda a energia que ela tinha Pra escrever os livros Ela pegou as fotos Que o Jonathan tirou da Catherine Na viagem Ela também foi até o local Onde ele morreu Ela também foi até os outros locais Onde ele frequentou Então ela foi reunindo informações Que na verdade Ela não sabia que informações eram Ela só foi reunindo as coisas E assim Vamos ser sinceros, né Uma mãe nunca pensaria Algo ruim do filho Então ela só pensava As melhores coisas sobre o John Ela pensava que ele foi seduzido Pela Catherine Que ele era inocente Que ele era bobo Mas ele não era inocente Nem bobo E a Catherine não era Uma mulher aproveitadora Igual ela foi retratada Na história da Nancy Então assim O Jonathan não era vítima A Catherine era vítima E o que mais me dói Em toda essa situação É saber Que a Nancy Não tinha culpa De olhar pro filho dela E achar que ele era Uma boa pessoa Porque uma mãe Sempre vai fazer isso Tanto que eu fico aliviado Da Nancy ter morrido Antes de descobrir O que realmente O filho dela fez Porque no caso Ele era um maluco, né Eu acho que ela ia morrer Com muito desgosto Ela morreu triste Mas ela não morreu Com desgosto Eu até acho Que ela podia saber Um pouco da índole Do filho Que talvez ele não era Tão bom Quanto ele aparentava Principalmente porque Ela recebe aquela ligação Da mãe da Sasha Que era namoradinha Do Jonathan E a mãe da Sasha Explica ali O porquê Ela voltou antes Da viagem Porque na verdade Os dois ficaram brigados Um com o outro Tiveram desentendimento Ela ficou irritada E acabou voltando E a Nancy não gosta nada De ouvir isso Ela acha que O Jonathan e a Sasha Ter que resolver isso Entre os dois É que eles tiveram Um problema Mas que eles conseguem resolver Então assim Ela não queria aceitar Que o filho Era uma pessoa A gente não sabe O que a mãe da Sasha Falou pra Nancy Mas deixou ela irritada Então assim No fundo Ela sabia que o filho Talvez não prestasse Mas como ela é a mãe dele Ela não queria acreditar nisso Ela tava em negação E pra proteger a memória Do filho Ela começou a criar as fiques Não só pra preservar A memória dele Como uma vítima inocente Mas também pra se autoproteger Porque imagina Eu acho que a pior coisa Do mundo É ver que você fez Um trabalho ruim Como mãe Então ela foi tirando Toda a história da cabeça dela E ela colocou naquele livro Mas nada daquela história Era real O Jonathan não era romântico Não era ingênuo Não era um herói Na verdade ele era um vilão E é muito doido pensar Que o Stephen aceitou Toda a história Que a Nancy tava contando No livro E não foi atrás Pra saber se era ou não Verdade E depois da morte dela Ele entrou também Numa espiral de loucura E também de negação Eu acho que muito dessa série Aborda sobre negação Principalmente desses pais Porque eles dois Começaram a fazer A vida deles Se tornar um completo caos Pra vingar a morte De um filho Que nem era boa pessoa E o próprio Stephen Não queria que o trabalho Da esposa dele Fosse esquecido Assim como a memória Do filho dele Não fosse manchada Então ele dedicou O resto da sua vida A acabar com a vida Da Catherine Tanto que o começo Da própria série Deixa claro Que ele publicou o livro Pra torturar ela Ele quer que os amigos Mais próximos dela E que a família dela Saibam da história E que culpem ela Pelo que ela fez Que no caso Ela não fez nada Mas enfim Ele até manipula A família dela aos poucos A gente vê que ele interage Com o filho dela Que interage Com o banana Do marido dela Ai como é um banana Aquele cara Puta que pariu Pra que todos saibam Sobre a história Que ela teve lá Com ele no passado Com o Jonathan no caso E eu fiquei indignada Principalmente quando o Stephen Começou a fazer catfish Com o Nicholas Que é o filho ali Da Catherine Pra colocar ele contra a mãe E foi a coisa mais baixa Que ele fez durante toda a série Porque o menino Já era bitolado da cabeça Já não batia muito bem E o pior de tudo É que o Nicholas Por ter um pai banana É um bananinha E esse menino é chato Pra caramba Puta merda Mas ele acaba descobrindo Que a mãe é a vagabunda Ali do livro Que ele tava lendo E ele fica puto da vida Sofre até uma overdose Depois de descobrir O que aconteceu Acaba indo pro hospital Porque principalmente Ele tava na viagem Que ocorreu ali o sexo Então ele se sente ainda pior Então foi assim Um caos na vida dele Mas é um idiota Ai vou começar a usar droga Porque minha mãe tava num livro Que eu li Sobre várias coisas Eu também tava na viagem Ela não me protegeu Enfim Eu tava cagando Pra esse menino Porque ai pelo amor de Deus Um cavalo desse Fazendo essas merda É foda Daí no final de temporada A gente vê que o Stephen Tenta tirar o mesmo Que a Catherine tirou dele Que ele acha No caso que a Catherine tirou dele Que é o Jonathan Então ele vai até o hospital Pra matar o Nicholas Ali injetando uma substância Na veia dele Mas a Catherine interrompe ele Antes que ele faça isso E tipo gente Nesse finalzinho de temporada Eu só pensei Que hospital é esse? Que qualquer um entra A qualquer momento Não tem identificação Não precisa de RG Não precisa de nada Você só entra E vai ali pra onde você quer Puta merda né O hospital aqui de Puta merda né O hospital do SUS Aqui no Brasil tem mais segurança Do que o hospital americano E eu não conseguia nem levar a sério Essas situações Que eu dava uma leve risadinha Daí o Stephen e a Catherine Depois disso se reúne E ela conta toda a verdade pra ele Mas ele acaba drogando o chá dela Antes dela contar tudo pra ele E ela fica desnorteada E aí ele sai dessa situação Enquanto ela tá ali Meio que zonza Tentando voltar a ter consciência E ele corre até o hospital Pra tentar injetar A injeção mortal no Nicholas Mas ele para Antes de injetar Porque ele se arrepende De tudo que tava fazendo Principalmente depois de refletir Sobre o que a Catherine Contou pra ele Que no caso O Jonathan Era um abusador de merda Que estuprou ela E a Catherine revela pro Stephen Que o Jonathan Entrou no quarto dela Sem ser convidado Manteve ela Sobre a mira de uma faca Ele começou a ameaçar ela E o Nicholas Acabou estuprando ela Por três horas e meia E as fotos que ele tirou dela Não foram consensuais Na verdade Ela tava com medo E ela só tava sorrindo E acenando Pra ver se ele não fazia nada com ela E notem que ao longo da série Isso eu fui notando O jeito estranho da Catherine Era muito ali De uma vítima de abuso Porque ela sempre ficava colhida Ela sempre tentava falar Mas ela sempre era interrompida Parece que as palavras Não conseguiam sair da boca dela O Kogui sempre aparecia Pra falar em cima Do que ela queria falar Então tudo que ela viveu Era algo que mexia muito Com o psicológico dela E a gente começou a julgar ela As pessoas da série Começaram a julgar ela Todo mundo julgou ela Mas ninguém quis parar Pra ouvir o que ela tinha a dizer E depois que a verdade Sobre o Jonathan Vem à toa No Stephen decide Queimar todas as fotos explícitas Que o filho tirou da Catherine Na noite que ele estuprou ela Ao colocar ali fogo Nessas fotos O Stephen vê o pequeno Nicholas Bem no cantinho Enquanto a mãe dele Estava sendo abusada Então assim O Nicholas quando a criança Viu o que aconteceu com a mãe dele E é nesse momento Que o Stephen percebe Que a jornada dele Por retalhação E é nesse momento Que o Stephen percebe Que a jornada dele Por retaliação ali A Catherine machucou mais pessoas Do que ele imaginava E machucou ele também Então é o momento Que no livro Ele teria um outro final Mas aqui na série Ele percebeu Que ele estava fazendo Várias coisas erradas E que ele deveria parar E no final da série A Catherine se abre Para o Nicholas E conta para ele Tudo o que aconteceu Na viagem Quando ele era criança O Nicholas começa a chorar E diz que não se lembra Dessa viagem E não lembra Que ela foi estuprada E que ele viu isso Enquanto ele se sente arrependido Ele abraça a mãe dele E ambos aproveitam Essa oportunidade Para se reconectarem Para tentarem Pelo menos deixar o passado Para trás E seguirem em frente E eu super entendo Que o Nicholas era uma criança Que ele teve um evento traumático Ali naquele momento E que ele não lembra Do que aconteceu Mas tipo Ele não conectar os pontos Principalmente quando Essa história Veio à tona Eu achei um pouquinho Complicado assim Sei lá Não vou entrar nesse ponto Mas Ai Eu odiei esse personagem Tanto que eu odiei o Stephen E o marido Nós todos os homens Dessa série são horríveis Né É foda A coisa mais gratificante Desse final Na minha visão Foi ver a Catherine Dando um pé na bunda Do marido banana dela Porque por tá merda Esse cara foi um inútil A série inteira Ele não queria ouvir ela Ele não queria apoiar ela E no final das contas Ele fica aliviado Por a Catherine ter sido estuprada E aí ele não foi corno Né Tipo Ele não foi corno Na viagem Ela foi só estuprada Tipo Que ser humano Que ficou aliviado Da mulher ter sido estuprada Tipo O que? Eu fiquei com raiva dele A série toda Mas quando chegou nesse final Eu só queria dar um tapão Na cara dele E eu achei legal ver o ponto de vista Da Catherine nesse final Porque isso só deixa claro Que sempre tem dois lados De uma mesma história Tanto que se vocês notarem A série brinca muito Com a loucoção dela Primeiro em terceira pessoa E depois em primeira pessoa Já que ela tava lendo Algo ficcional Sobre a própria vida E por isso ela se referia A si mesma Como ela E depois ela mudou isso Pra eu Porque ela tava contando A verdade Sobre o que aconteceu Então esse artifício narrativo É muito interessante E ao longo da temporada A gente foi os juízes aí Da história que a gente tava vendo Mas A gente só tinha ouvido um lado E a gente nunca parou Pra tentar ouvir o lado Da Catherine dessa história Então a gente é tão culpado Quanto os outros personagens Isso é muito doido Mas tudo bem A série não tinha entregado nada A gente não É tão culpado assim Mas eu acho que a série Quis passar essa sensação pra gente E foi muito legal Ficar de boca aberta O final Porque eu achei o final da série Antes de ler o final do livro Então assim Eu gostei Da surpresa E esse final me lembrou muito Da minissérie A vida nova de Tobey Que tá no Disney Plus Que é muito boa Aliás essa minissérie E nessa minissérie A gente vê o protagonista Falar do seu lado da história E a gente nunca ouve A ex-esposa dele Falar o que ela viveu A gente só ouve Toda a perspectiva dele Do relacionamento dos dois E nunca ouve a dela E quando a gente para Pra ouvir a dela A gente percebe Que ele não era tão fofinho E tão presente Quanto ele aparentava Então eu adoro essa minissérie Porque é exatamente A aula de perspectiva Que a gente teve Em disclaimer A gente tem nela Super recomendo que assistam Gente É uma minissérie dramática Maravilhosa Deem uma chance O episódio 5 É uma obra de arte Vocês vão adorar Ah e antes de eu falar Da comparação da série Com o livro Eu acho bom destacar Uma frase que eu anotei Enquanto eu tava assistindo Que é essa daqui A Catherine fala Cala a boca Eu tô falando Isso define muito O que a gente tava vendo aqui Porque quando a mulher Tá tentando falar A gente interrompe E disclaimer É uma história Sobre uma mulher Tentando falar o que aconteceu Com ela Mas vários homens Ao seu redor Interrompendo ela constantemente Então assim Essa frase ficou marcada Na minha cabeça Depois que eu assisti tudo E fez muito sentido E agora vamos falar rapidamente Das diferenças Que eu mais notei Do livro pra série A primeira coisa É que o livro Esconde a identidade Do Stephen Por bastante tempo Na verdade Na série A gente vê o primeiro episódio Já entregando Que ele é o responsável Pelo livro Mas na história do livro Isso não acontece assim Todo desenrolar A perspectiva dele Obviamente é apresentada Mas a gente não conecta ele Diretamente ao livro Até certo ponto da história Que demora Mas aqui na série Eles falaram Foda se colocar logo no começo E eu acho que isso Foi proposital Pra conectar ali Os flashbacks Bem aos dois personagens A Catherine E o Stephen E também foi proposital Pra desenvolver melhor O arco do Stephen Que no livro Ele é muito mais assim Tipo um cara de luto E só isso Aqui não Aqui é muito mais Sobre vingança Desde o começo da história Então acabou que eles tiveram Mais tempo pra desenvolver A vingança Diferente do livro Que demora um pouco Pra acontecer Ah e também tem a diferença Da Catherine e o Nicholas Estarem na Espanha E não na Itália É uma diferença boba De lugar Mas enfim É uma diferença E o final da série do livro É quase idêntico Mas Então no livro Na série O Stephen pega as coisas Ali do passado No caso O casaquinho da mulher As fotos Blá 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 Ele pega tudo isso E queima Porque ele quer Meio que superar Todos esses erros Que ele teve E seguir uma nova vida Dali pra frente Entretanto no livro Ele se mata No final das contas E deixa a casa dele Pra Catherine Pra família dela Porque ele sentia Muita culpa pelo que ele fez Por ter tornado A vida dessa família Um caos E tipo Quando ele vai visitar O túmulo da esposa Aqui na série Do filho Eu fiquei pensando Que talvez Ele fosse se matar Sabe Mas a série Preferiu seguir Por um outro caminho Tanto que eu não esperava Esse final do livro E ainda por cima Eu acho que o que mais Me surpreendeu Foi ele nem ter se matado E entregado a casa Pra Catherine Foi na verdade Ela e a família Terem se mudado pra lá No livro Isso acontece É muito doido Graças a Deus Isso não acontece na série Porque ia ser muito irreal Ah e claro No livro a Catherine Também deixa o Robert E também se reaproxima do filho E o que mais me indigna Na série e no livro É saber que o Jonathan Nunca vai ser julgado Pelo que ele fez Na verdade o livro Vai estar lá ainda E as pessoas vão Tratar ele como um herói Sendo que ele não era Porém a Catherine Quer deixar todo esse passado De lado Quer seguir com a vida dela Então ela simplesmente Ignorou a situação O cara já tá morto Então ela segue E é isso que eu tinha pra falar Sobre o disclaimer Gostei muito da série Quero saber se vocês gostaram Tanto quanto eu Se assistiram até esse ponto Do vídeo Coloca um emojizinho feliz Lá nos comentários Pra eu saber Que você viu até esse momento Deixa o like que é importante Se inscreve aqui no canal Pra próximos culturas De histórias de filmes Eu fico por aqui Eu ia de beijo Até o próximo vídeo gente Tchau